A CIDADE NO BRASIL 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 Você me ama? E ainda me pergunta Eu te amo E te amo Não duvido Mas eu gosto que você diga isso Eu te amo Preciso de você Por que queria ser meu senhor? Porque sempre pensei que tinha vocação Bom Inconscientemente Por um lado Também me ajudava a fugir da minha mãe É feio eu dizer isso Ainda mais da minha mãe Mas é pura verdade É O problema é que ela tem um gênio muito forte Não é só isso Ela é dominante Possessiva E seu maior defeito É que é superprotetora Imagina Controla a minha vida Desde que eu era pequeno E me levou ao ponto de De fazer uma faculdade Que não era o que eu queria Arquitetura Mas sabe o que eu fiz? Um dia me repelei Eu imagino que a dona Leonor Não concordava que você fosse missionário Ela nunca concordou com nada Que pudesse me interessar Incluindo a mim Eu te amo Eu te amo E isso é tudo que importa E por que será que ela não gosta de mim? O que ela tem contra mim, José? Bom Valentina Além de tudo o que eu já te disse Sempre E qualquer projeto que eu tenho Ela fica contra mim Mas eu tenho Eu tenho certeza De que ela sabe Que nunca Vai conseguir dominar você E sabe como ela justifica? Com todas as calúnias que dizem de você Você acredita? Em tudo o que dizem por aí Da víbora? Eu acredito sim Em tudo Por isso é que eu estou me transformando Em um encantador de serpentes No teu amor eu sou uma dona No teu amor eu sou uma dona Mique